Se apresenta Otávio, mas escorregou, sobra do Corinthians, Malcom, pé esquerdo, arriscou para o gol, Everton faz defesa. O jogo começa franco, passamos de seis minutos, primeiro tempo de Corinthians, de Atlético Paranaense. Passou Fagner também, Fagner que recebe, tenta o cruzamento, bateu em cima do Cadu. Botou para o Elias, Elias para trás, para o Renato Augusto, de pé direito, chega bem o Corinthians. Por dentro, quem aparece é o Bernani, está de frente, posição de tiro, preferiu fazer a finta, puxou para o pé esquerdo, boa bola por dentro, para o Cleo, chegou, para cima do Cássio, Cássio chega, faz defesa. Mais uma vez ali o Fagner, joga no Gil, deu certo, Jadson faz o giro, pé direito, cruzamento, gol! Rio do Corinthians! Aos 33 minutos desse primeiro tempo, a jogadinha no segundo lance, funcionou, a cobrança do Fagner na área, o desvio, a sobra do Jadson, você vê de novo. Passaram Elias e também Malcom, aí o giro do Jadson, o cruzamento, toque do Elias por último. Por todos os ângulos para você curtir, a bola do Fagner, o giro do Jadson. Hernani, pode bater para o gol, preferiu fazer o passe por dentro, vem o Ítalo, faz o cruzamento, a bola sobra, tem o chute, bateu o Hernani. Tocou por baixo, veio o Hernani, faz a finta, entrou na área, Hernani, pé esquerdo, consegue fazer o cruzamento, chega para cortar o Gil. Bola está viva, no chute do Cleo, a bola vai embora, se lamenta o centroavante, chega bem o Atlético Paranaense, nos pés do camisa 8, Hernani. Torcedor corintiano sente o bom momento da equipe do Atlético e volta a fazer o barulho. Aí o Malcom, achou o espaço, pé esquerdo, preferiu enfiar essa bola, para o Jadson, achou, pé direito, vai para o chute! O Everton! Joga no Ítalo, Ítalo faz o cruzamento para o Badir, sobrou para o Cleo, Cleo dominou, rolou para quem vem de trás, vem o chute! Cássio faz a defesa no chute do Otávio! O Otávio se lamenta, você vê de novo, chega o Atlético, ora pela esquerda, ora pela direita, o Cleo fez certinho, função de pivô, rolou para quem vinha de trás, vem o chute do Otávio, com o pé direito, bola viajando, vem o desvio! Gol do Corinthians! Jadson! Não tocou em ninguém, a bola enganou todo mundo, inclusive o goleiro Everton! Aos 31 minutos desse segundo tempo, o Jadson fez o cruzamento na área, subiu o Felipe, com ele, Cadu, por todos os ângulos para você curtir! O momento era do Atlético, o jogo era do furacão, mas o Jadson bateu essa bola e a bola entrou! Sorriso maroto do camisa 10 do Corinthians, Jadson! Danilo ajeitou para o chute, preferiu prender, segurou, rola para quem vem de trás, vem o chute de fora! Uma pumba do Renato Augusto! Primeira futebol clube, o melhor time é o seu! Mudanças aí embaixo, André Arnaz? Exatamente, a do Atlético Paranaense está em Campo Della Torre, que é meia atacante, vai jogar aberto pela direita, foi embora o lateral Eduardo! Obrigado!